Cartão virtual na Infinity Pay. Fala, galera! Beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro todo o passo a passo para você criar o seu cartão virtual aqui pelo aplicativo da Infinity Pay. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Leo, para que serve o cartão virtual? Galera, o cartão virtual é muito bom para compras online. Como sempre muda o código de segurança a cada transação, ele é muito mais seguro que um cartão físico. Então é sempre bom você criar um cartão virtual para fazer as suas compras online. Aqui no Infinity Pay, galera, para você criar o seu cartão virtual, depois que você logar, você vai descer um pouco até achar essa opção de cartões e mais. Então você pode criar o seu cartão virtual gratuitamente aqui pelo aplicativo. Vou clicar aqui em criar cartão grátis, criar cartão virtual grátis. Aqui você vai colocar o seu endereço, o seu pedir. Então coloca todas as informações, clica aqui embaixo para atualizar o endereço. Então está aqui o meu nome do cartão e também o endereço de cobrança. Vou clicar aqui embaixo para confirmar. Está criando aqui o meu cartão, Infinity Card. Vou criar aqui a senha do meu cartão. E pronto, galera, aqui ele avisa que eu preciso ter saldo em conta para poder usar o meu cartão. Eu vou clicar aqui em Entendi. Vou clicar aqui em OK, Entendi. E agora para você visualizar o seu cartão virtual, vou clicar aqui em dados do cartão. Então aqui, galera, já aparecem aqui todas as informações do seu cartão virtual. A numeração do cartão, o nome do cartão, validade e o código CVV ou CVC do seu cartão. Conseguiu criar o seu cartão, galera? Coloca aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.